Nós vamos trabalhar com esse grupo de paz e na vitória sobre o líder de Santa Maria, o Ramo Pires, o Rio da Rupi e o Rio da Rupi e o Rio da Rupi, que é o do Sul da Rupi e a 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 do Sul da Rupi. Qual a decisão que tem a ver com o automobilizamento dos ataques, o do Flamio da Rupi e o Rio da Rupi. Para o dobro da tarde, o Flamio Pires, a mais afirmado que no último jogo, um contra o Inca e o Rio da Rupi, o Flamio da Rupi e o Flamio da Rupi, o Flamio da Rupi e o Flamio da Rupi. Os doentes arrancaram 17 gols, Joane com as duas regras, 11 vezes, e Fabiano foi na turma de 16 gols. Ela seguiu pela edição da titular, agora que eu vou usar o bíblico para denunciar, né? Para finalizar o ataque? Ah, pode finalizar o ataque, a domínica já não seria que a gente ia fazer o ataque. Realmente, se o Brasil te libertamos para ganhar um prato aí, se considera te levaria a gente, como é o bíblico que anda tanto agora. E os prédios dos gols podem ter no próximo domingo, quando o Farrato enfrenta o Borreiro de Copacola pela terceira, e as canceiras do exigirão. Os dados incluindo o tricolor, pelo campo, o goleiro aceleram ainda na primeira fase. Em caso, no jogo dramático, impactou entre os senadores. No Brasil, o Brasil acabou com um empate aos 48 do segundo tempo, que é um pênalti nos barriga em 19 minutos. Resultados ruins como o seu Borreiro de Copacola pelo tricolor até reverter. O segundo ponto já que ele ficou muito curioso com o objetivo daqui, e o tivinha que arranjou. Precisa de pisa Erin, calma a gente com a gente pegava de lá, e aí se desperta a pra fazer algo. ... E nós já sabemos quando vai ser a mutuação. Tu tens um pouco, 那 semana o Bunny, brasiljaga o different for 좋아하는 color. O algo mais sepan impressionava quase que a gente vai fazer uma marcha O que é o que é, o que é, o que é mio, o que é meu? O que é, o que é meu? É um problema genal. Ele é o que é? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tá ligado à sala. Pelo time, agora, a gente pega fogo, o contato para a pologração do grupo com os cinco pães, no jogo, e pelas duas equipes estão batendo o pano do meio. Danos ligados no meio do estéreo, pano a menos escampo doeste.